E aí galera dia 8 de janeiro outro vídeo aqui terraça daqui de casa 7 horas da manhã olha a diferença do vídeo de ontem para o de hoje você não vê nem a cerca lá do outro lado ó vou dar um zoom aqui ó lá só ver a cabecinha da cerca antes dava até para ver a cerca lá tranquilo infelizmente o rio tá transbordando vai vir muita água aí que tá chovendo em Muraé desde 5 horas da tarde de ontem chovendo sem parar sem cessar e aqui também ó um zoom no quintal do vizinho aqui no pré-vilagem a água já tá subindo até muito mais aqui no meu quintal não vem não graças a Deus